Você vai ter que cantar batendo embaixadinha com uma bola de futebol, que tá bem aqui, ó. Você manda bem na bola e você manda bem na música, você canta pra caramba, então quero ouvir. Vamos ver agora, agora você me colocou numa situação difícil. Vamos ver. Ele tá fazendo, é certeza, certeza que ele tá fazendo graça, assim. O cara canta pra caramba, joga muita bola. Já começamos com a MPB. Tem que pensar numa música da MPB? É. Um artista que você curte pra caramba, assim. Timaya. Timaya. Solta aí, não, Timaya. Timaya. É Primavera. Embaixadinha. Eu quero estar junto a ti. Acho que é isso, não. Vou voltar. Eu quero estar junto a ti. Porque é primavera, te amo. É primavera, te amo, meu amor. É primavera, todo mundo, joga anbole, imagina você ficar paradinha. Eita? Não é a ideia. Que isso, velho. Vai ele pro Max. Tem outra. Tem que vir outro estilo musical, outro ritmo. Outro estilo, outro estilo. Diferente do que você canta, né? Cantei um bebê agora, agora bora outro. Que não seja o funk. Nossa. Pagode. Pagode. Eita. Pagode eu já vi você cantar. A gente cantou o pagode esses dias. Você canta muito também. Pô, o pagode tá na mente. Tá na mente? O grupo tá na mente. É, não é pra terminar. Me faz parar de sofrer. E voltas pros meus braços eu amo. Foi de cabeça quente tentar entender. Meu coração. Que assim não. Me diz o que fazer. Foi a primeira vez que eu te vi chorar. Me dá mais uma chance, eu quero consertar. Meu coração. Que assim não. Não é pra terminar. Ai sim, né? Tiro onda também, tiro onda. Bora que tem mais. Tô ficando ofegante já. Batendo baixadinha, segurando o microfone. TVZ é pura academia, ginástica, adrenalina. Nossa. Uma música gringa agora. Gringa. Gringa eu gosto da Stand By Me. Stand By Me? Stand By Me. Agora que eu quero ver. Agora que eu quero ver. Agora eu quero ver Brasil. É. Quando a noite vem. Isso é incrível. É. E os últimos dias estão. E o sol. E o único que eu vejo. Estou se cuidar do caminho. Não, eu quero não ser de amigo. Não, eu quero não ser de amigo. Eu vou ser amigo. Só que você está, tem à me. Meu amigo, eu não consigo cantar atrasadinha, batendo embaixadinha. Bora pra última. Agora eu quero ver porque eu deixei, pra por última, eu deixei o... Nossa, sertanejo, pai. Sertanejão. Eu nunca te vi cantando sertanejo, cara, eu quero ver. Deixa eu colocar aqui no buraco, lá ele pro Max. Evolution. Vamos lá, pô, gosto muito dessa música, poucos sabem, mas fiquem sabendo agora. Bruno e Marrone, Amo Tanto. Que loucura, cara. Eu nunca imaginei que você gostava de Bruno e Marrone. Amo muito mais que a minha vida. É difícil. É difícil. É difícil. Palmas aí, galera. Bate palmas porque o homem é brabo. O homem é brabo demais. Tem que respeitar, tem que respeitar. Obrigado, mano. Tirou onda, velho. Gente, vocês sabem que eu sou corintiano, Livinho também é corintiano. Falando em Corinthians, é esse final de semana, foi o final de semana da redenção. O Coringão foi lá, ganhou do Atlético Mineiro por 1 a 0, depois de uma fase ruim que a gente tá passando, né, cara? É uma fase de... Tipo assim, eu vejo que... Você levanta o cartão amarelo, o cartão vermelho, a bandeirinha de impedimento ou o apito em Corinthians? Digamos... Pô, a gente é corintiano, nós somos corintiano e é normal corintiano ser sofredor, né? Pô, ali a garra e tal, eles do terrão, mas só que o seguinte, estamos sofrendo demais, então um cartão vermelho pra esse sofrimento, mas também um apito de um golaço pela vitória do fim de semana. Um golaço do Roger Guedes. O meu calvo favorito. Obrigado, Roger. Calvo Guedes. Calvo Guedes. Aí agradecer ali por esse golaço. Não, mas a gente vai sair dessa fase. Vamos sair dessa parada porque, meu, é importante a gente tá aí seguindo, mantendo a patente alta que é o nosso time Corinthians. Mandar um abraço pra toda fiel que tá acompanhando a gente aqui no TVZ. Ó, vamos pra próxima. A Copa do Mundo Feminina começa dia 20 de julho e vai ser disputada na Austrália e na Nova Zelândia. A seleção brasileira já tá lá na Austrália. A Marta, que joga na posição de meia, na música, ela é atacante. Quer ver? Olha aí. Ela é brava, bicho. Maior jogadora de todos os tempos. Ainda manda muito no banjozinho ali. Olha. Pagodinho no samba. Esse é o clima da nossa seleção, né? Felicidade, alegria, pagode, música. Todas as vezes que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo tinha esse clima de música, né? Você acha que dá pra chamar a Marta pra um grupo de pagode? Gosto. Dá pra chamar o grupo de pagode e ir pra jogar no nosso time também, né? A gente faz um grupo de pagode, coloca ela pra tocar e cantar junto com a gente e marca um jogo contra alguém e ela fica... É, é. Aí vai ser maragnífico. Você acha que a seleção feminina, a seleção brasileira feminina tem chance nessa Copa? Claro que tem, pô. Claro, né, cara? As meninas são capazes. E outra, as meninas tentam, né? Joga, né? Joga demais. Joga, joga. A seleção tá renovada. Convocação eu gostei bastante. Acho que vai ser... Acho que elas vão trazer esse caneco pra nós. Vai, velho. Por favor, traz esse caneco aí porque a gente tá sofrendo muito com o Corinthians e com o Brasil, né? A seleção masculina. Galera, e o que lotou o estádio de futebol nesse fim de semana não foi um jogo. Foi um show. O Numa Nice da minha amiga Ludmila no Rio. Primeiro, ela fez todo mundo doar sangue em troca de ingresso. E o Emo Rio bateu recorde de doação. E no sábado, ela levou mais de 60 mil pessoas pro Engenhão. Gente, foi histórico. O maior show do Numa Nice e um dos maiores do estádio do Engenhão, né? A Lud mandou muito bem nessa, né, Livinho? Pô, achei que ela mandou muito bem e também o público. Rapito pra ela. O público também. Parabéns. Golaço. Golaço. Chapada. E ó, vou falar pra você, ela mandou muito bem porque essa atitude solidária aí, ó, espero que não seja só pro show dela, que os fãs se comovam e continuem fazendo isso. Então é um golaço aí pra Ludmila e pro público dela e pra todos os fãs. Vamos ver um trechinho do show? Tão tanto de gente. Legal. Passando, né? Passando o som, né? Passando o som. Peraí. Chama. Peraí. 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 Que legal, cara. Que legal. Lindo, lindo, lindo. Fico muito feliz, eu tenho certeza que a Ludmila realizou um sonho, e eu fico feliz em ver ela crescendo cada vez mais. Numa Nice é um super projeto Tá dando emoçãozinha ver o clipe pela primeira vez Filho no mundo, como você falou O filho acabou de nascer Espero que esse filho aí Traga muita alegria pra nós Porque de verdade mesmo, a alegria já trouxe Porque é a música Agora esse videoclipe, espero que os fãs O público assistam E sintam essa energia, essa vibração Porque é a ideia de trazer A periferia, que é Sempre lá em cima Porque o funk é cultura do povo pobre É o povo periférico E pô, a gente não pode esquecer as nossas origens As essências, entendeu? E sempre tá levando o nível Tá ligado? E nunca esquecendo a origem Essa é a parada, tá ligado? Demais Parabéns, parabéns Uma salva de palmas aí pro Livinho, galera Esse clipe ficou lindo demais Outra novidade, além da Ludmilla Além do clipe do Livinho Novidade na área Quem fez show pra uma multidão Esse fim de semana foi o Leo Santana Parceiro nosso também Foi a primeira vez que o Gigante cantou Na capital de Angola, Luanda Olha aí Que louco, mano Que louco, mano Que louco, mano Massa, né? Muito louco Eu tenho muita vontade de tocar Você é louco, é maravilhoso A energia é surreal, cara É, e o pessoal gosta muito de música brasileira, né? Muito, 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 muito Que top, massa demais, Leo Parabéns Parabéns, Leo E a notícia quentinha de hoje É o tweet da Madonna Ela agradeceu os fãs pela energia positiva As orações, desejos de cura Diz que tá se recuperando E focada em ficar forte Ela também contou Que quando acordou no hospital Pensou primeiro nos filhos E depois que não queria desapontar ninguém A rainha do pop Falou que o plano agora É reagendar toda a parte da América do Norte Da Celebration Tour Que começaria semana que vem E voltar em outubro Lá na Europa Que louco Eu gosto muito da Madonna, pô Que da hora falar isso dela, pô Saber que ela tá, pô Tá se recuperando Tá se recuperando E, pô, meu Fiz até uma música Que eu cito ela na letra Sério? É, falo que a loirinha Ela é pique Madonna Ela é escorpiana E do RJ ainda Ai, que massa, mano Tá lá nas minhas redes Só acessar lá a prévia Com certeza A Madonna é inspiração pra todo mundo E é muito bom saber Que ela tá se recuperando Milhões de fãs tensos pelo mundo Mas agora A Madonna Que é crush De muitas gerações Assim Quem é sua crush no pop, Livinho? Não, crush no pop Não tenho crush não Eu não falo pra você Eu tenho muitas referências, cara Tipo assim Você tem uma crush no pop? Gringa, gringa Pô Como assim que você É sua crush assim no pop, eu acho Muito, muito, muito foda Muito, muito foda Muito foda, pô Eu gosto da Ciara Gosto da Alicia Keys É Pô, briso muito, mano Briso muito Eu gosto muito Porque eu cresci ouvindo Black Music Né Dinamite, Total Black Pô, então, bom Gosto muito Tem várias cantoras Eu gosto da Bad Riri Eu gosto da Rihanna Eu acho Não, eu gosto de todas Rihanna Todas que você falou Mas eu acho a Rihanna Beyoncé Beyoncé também Eu acho a Rihanna Brabona, assim A Brabona Nicki Minaj Nossa Minha crush do pop Eu não posso falar não Senão eu vou apanhar em casa É isso Eu acho que